Outrora, numa cidade ainda maior do que a sua, nós prosperamos. Mas isso não durou. Nossa grande máquina nos abandonou. E quando a perseguimos, vocês nos enviaram algo. Uma criatura nutrida do Lodion. Ele massacrou as grandes casas como se não fossem nada. E então ele veio nos perseguir. Nenhum abrigo estava salvo dessa fúria incontrolável. Aos olhos dele, mesmo os mais inocentes dos Elixmi, eram decaídos. Ele podia até morrer, mas não ficava morto. Livrava-se da podridão e então se reerquia. E se você caísse no abraço esmacador dele? Se ele te espremesse contra o brazão, te puxasse aos gritos até o corpo blindado? Ninguém jamais sobreviveu a isso para falar. Ele se chamava de Sam. Meu povo, agora tem que ver a criatura todo dia. Ela nos vê. Para sobreviver, temos que aprender a viver lado a lado com nosso terror. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.